Boa noite e boa noite também ao pessoal que nos acompanha. Finalmente é sexta-feira e com ela a nossa querida Agenda Cultural. O grande sucesso do teatro brasileiro chega ao Berlândia, Tom na Fazenda. Estará na cidade de hoje até segunda. As apresentações acontecem às oito da noite com intérpretes de Libra. É certo no domingo que acontece mais cedo, às seis da tarde. Todo o evento é lá no Teatro Municipal. E aí pessoal de Berlândia, acabei de chegar na cidade de vocês. Eu me chamo Armando Babaioff, sou ator e produtor do espetáculo Tom na Fazenda, que neste final de semana vai subir no palco do Teatro Municipal para quatro únicas apresentações. Dias 6, 7, 8 e 9 de setembro. O Mais Que Viaduto está de volta, com muita música alternativa e independente aqui de Berlândia. O Mais Que Viaduto já está na sua terceira edição e é um evento que eu particularmente gosto muito, mas eu vou deixar aqui o João Lucas, que é o produtor, falar um pouco para a gente. João, fala para a gente o que é o Mais Que Viaduto. Oi Nayara, o Festival Mais Que Viaduto é um festival de música para celebrar a potência da música independente de Berlândia. É um festival que recebe também feira de artesanato, tem seus parceiros de alimentação, de bebidas. E é uma celebração mesmo. A gente entende que o Berlândia tem muitos bons artistas, tem uma cena independente, autoral muito forte, mas que acaba não tendo muito espaço. Então a gente veio com esse intuito mesmo, de somar essa cena e dar mais espaço para esses artistas, que acho que é muito importante e fundamental. Sim, com certeza. E o que o público pode esperar de amanhã aqui no evento? É, nessa terceira edição, que acontece dia 7 de setembro, sábado, que começa às 3h, às 22h, o público pode esperar muita música. A partir das 3h a gente já tem a DJ Chuchu Rocha esquentando aqui o rolê com a pista de DJ. Vai ter Candela também, Funks, Vine, a banda Zonta. E para encerrar a lendária banda mineira Porcas e Borboletas, né? Se a gente está celebrando aqui a cultura e a música de Uberlândia, acho que o Porcas representa muito bem. Então é só vir, é entrada gratuita, é vir para celebrar e curtir mesmo. O filme recomendado de hoje é close. Conta a história de dois amigos de infância, o Léo e o Remy. O longa atravessa a beleza de uma amizade até o luto pela perda dela. Por conta da sua grande intimidade, tiveram sua amizade questionada, o que causou um término trágico. Isso só aconteceu quando os dois entraram em uma nova turma da escola. O afastamento lento dos dois começa pelo Léo, evitando o contato físico com seu amigo Remy na escola e também quando estão sozinhos. E aí, prontos para curtir o fim de semana? A Agenda Cultural de hoje acaba aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho